Jogaram na disputa de terceiro e quarto lugar, Uruguai e Paraguai. Gaúcho aos cinco minutos de jogo, abre o placar, Uruguai 1x0. Aos nove minutos, Calil deixa tudo igual 1x1. Pedro aos dez minutos, aumenta, Uruguai 2x1. Logo em seguida, Tayron empata novamente a partida em 2x2. Gaguinho aos treze minutos, faz o vira-vira, Paraguai 3x2. Viveu, no finalzinho do primeiro tempo, faz mais um para a equipe do Paraguai 4x2. Aos sete minutos do segundo tempo, Gaúcho faz o terceiro gol do Uruguai, Paraguai 4x3. Viveu, logo em seguida, faz o quinto gol do Paraguai 5x3. Aos oito minutos, Gaguinho faz seu segundo gol no jogo e o sexto do Paraguai 6x3. Sidney aos dezesseis minutos, faz o quarto gol do Uruguai, Paraguai 6x4. Fim de jogo, Paraguai no terceiro lugar, 6x6. Uruguai na quarta colocação, 4x4. Jogaram na busca do título, Argentina e Bolívia. Aos nove minutos da decisão, Rato coloca a equipe da Argentina na frente 1x0. Vitor aos dez segundos do segundo tempo, deixa tudo igual 1x1. Aos seis minutos, Afonso faz o vira-vira, Bolívia 2x1. Ele, Afonso, aos treze minutos amplia, Bolívia 3x1. Aos dezenove minutos, Odmir faz o segundo gol da Argentina, Bolívia 3x2. Novamente ele, Afonso, faz o terceiro dele no jogo e o quarto da equipe da Bolívia. Placar final da decisão, Bolívia, equipe campeã 4, Argentina vice 2. André, você dedica esse título a quem? A dedica, minha família, minha namorada, todo mundo aí que esteve junto com nós, nosso time. Sempre faltando algum, mas conseguimos chegar até o final e ir ao título. Ah, não foi muito tranquila não, mas o time marcou muito e conseguimos fazer os gols contra-ataques. E quem faz três gols no show do esporte, pede a música. Ah, vamos pedir uma música aí do Fernandinho, Uma Nova História. Caros, mais um campeonato que terminou muito bem no Clube dos Trintas de Marialva. Pois é, foi um excelente campeonato, né? O importante é a presença do associado que vem, comparece e faz aqui desse campeonato excelente prática de esportes. Sério, mais um campeonato que terminou na paz e realmente foi um sucesso. É, mais um campeonato, né? Que nós encerramos agora o campeonato de futebol do salão de inverno. Realmente foi um campeonato bom, não tivemos nenhum tipo de atrito, nem nada. Nenhum jogador se machucou, então acho que o resultado de tudo foi um sucesso, né?